Música Lapada doida, aí é o secretário, o florentino Subindo a iracena ali Que, compadre? O que é o Lapada, meu irmão? Ele não vai ver a bordola, ele vai ver o que? Aí ele derrampou o posto de uma Lapada E até o vergalhão Pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer a todos que mandaram mensagem e tranquilizar todos. Nós estamos bem. Ocorreu realmente um acidente ali nas proximidades da placa do Cocal, quando a gente estava voltando de Parnaíba para Teresina. Mas nós já estamos em Piripiri, já estamos bem, voltando, tudo tranquilo, todos bem. E assim, prontos para continuar o nosso trabalho. Mas acima de tudo, nós estamos aqui agradecendo a Deus, porque Deus nos deu o dom da vida e salvou nossa vida hoje novamente. Nos dando assim essa oportunidade de continuar trabalhando, de continuar com nossas famílias. Então, essa é uma grande graça que nós queremos agradecer a Deus nessa quarta-feira de cinza.